José Bento Renato Monteiro Lobato, nascido em Taubaté, no dia 18 de abril de 1882, foi um advogado, promotor, escritor, editor, ativista e tradutor brasileiro. É bastante conhecido entre as crianças, pois se dedicou a um estilo de escrita com linguagem simples, onde realidade e fantasia estão lado a lado, sendo o precursor da literatura. Literatura infantil, no Brasil. Sua obra mais famosa é o Sítio do Picapau Amarelo. Fora os livros infantis, escreveu outras obras literárias, tais como o Choque das Raças, Urupeis, a Barca de Gleire, e o Escândalo do Petróleo. Monteiro Lobato faleceu em 4 de julho de 1948, em São Paulo, após um derrame cerebral. Música 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 Música